Cerca de 3 mil pessoas protestaram neste domingo na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e à pauta do voto impresso. Os presentes, em sua maioria, vestiam verde e amarelo e não usavam máscara facial para evitar a propagação do coronavírus. O motivo de hoje é o voto editável, para parar com a roubalheira aqui no Brasil, que todos votos, a gente não sabe para onde vai os votos. Então, a nossa união aqui é para isso. E para ajudar o nosso presidente Bolsonaro, que está fazendo um bom governo. A gente não tem segurança, a gente não tem certeza se o resultado que apresenta é o resultado que é o real. A gente quer que quem ganhe, realmente, que tome posse. Eu quero o melhor para o meu país. E o melhor do país é esses corruptos que estão aí no Senado, deputado federal, no Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, saia do nosso país. Eles não gostam do Brasil? Vou morar em Cuba. Vou morar na Venezuela. Bolsonaro vem promovendo uma agenda contra o atual sistema eletrônico de votação, em vigor no Brasil, desde 1996. O projeto defendido é para que um recibo seja impresso após cada votação na urna eletrônica, para que os votos possam ser recontados fisicamente. Para analistas, o que o líder de extrema-direita está fazendo é preparar o terreno para desafiar o resultado em caso de derrota, assim como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de quem Bolsonaro é um grande admirador. O que o líder de extrema-direita está fazendo é preparar o terreno para desafiar o terreno para desafiar o terreno para desafiar o terreno para desafiar.